Finalmente, gameplay de Bárbaro aí no Diablo 4 Immortal. Bárbaro que, mano, deve ser a minha classe, tá? Deve ser a classe que eu vou jogar, o que tudo indica. Quando eu penso, mano, eu gosto da simplicidade por estar e jogar com o Bárbaro nesse jogo. Eu não sei se vocês concordam, mas eu não sei, tá? Bom, também minha vibe pode mudar, né? Falta um tempinho ainda pro jogo sair. Espero, inclusive, que com mais novidades. Essa gameplay aqui é um pouquinho mais antiga, né? Assim como as outras, mas pelo menos a gente mantém a linha. E aí eu faço todas, já que é um conteúdo que eu tinha deixado passar. E aí a gente, ao longo agora do tempo, consegue acompanhar. Eu tô quase zerando esse conteúdo aqui. E, mano, falta do Sorcery, a do Feiticeiro, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui pra nós. Mas vamos ver, velho, vamos ver, assim, né? Então, de novo, a gente tá falando de uma gameplay bem crua. Aliás, eu agradeço o comentário de todos vocês. Eu leio vários, mano. E é muito louco, porque as opiniões, de fato, estão bem divididas, né? Tem pessoas que não estão confiando muito que esse Diablo vai ser um jogo muito incrível. Eu sou uma das pessoas que acreditam, mas também tem bastante gente que acredita, mano. Bastante gente falando que vai comprar sem a menor sombra de dúvidas. Nossa, esse ataque é muito legal. A gente viu lá naquele vídeo das skills, né? Esse ataque. É legal também, porque se você não viu, agora hoje... Mano, sem maldade, sem dúvida. Eu vou lembrar de fazer a playlist dos vídeos de Diablo 4, tá? Das gameplays que a gente assistiu. Então, eu vou deixar linkado aí, pra que você possa assistir todas elas. E... E assim você consegue ver a gameplay de todos os personagens, tá bom? Prometo pra vocês. E... Eita, olha aqui. Nossa, mudou muito o visual dele, né? Frenzy Attack Speed. Ele tá em frenzy. Em frenesi. Em português é frenesi, cara. Olha como ele vai. Nossa Senhora, olha aquele... Olha o sangue. Que isso, velho. Nem sei o que eu tava falando, mano. Até perdi a noção do que ele tava falando. Minha Nossa Senhora. Caraca, a gente já tinha visto o cutscene? Caraca, eu não lembro de ter visto o cutscene, gente. Caraca, eu não lembro de ter visto o cutscene. E não, pô. Olha isso. E esse Diablo Breath of the Wild aí? Nada contra, tá? Cara, que legal. Eu não tinha visto isso. Não tinha visto isso. Esse negócio, tipo assim, dele saindo do... Dele saindo da caverna, tá ligado? Pô, que maneiro, velho. Caraca. Pô, eu mudei a iluminação do estúdio. Dá pra ver? Tá bonito, né, o estúdio? Ó, essa luzinha aqui, ó. Mas tá muito claro. Cara, eu gosto muito das decisões de arte desse jogo, sério. Caraca, ele pedindo ajuda. Ah, ele tá amarrado, entendi. Eu não sei, mano. Ele tem um ar de RPG moderno, ao mesmo tempo que ele tem uma vibe de RPG old school, né? É Diablo, né, mano? Tinha que ter essa vibe old school mesmo. E aí, é ele descobrindo sobre uma quest. Até o momento, só não fica muito claro, tipo assim, ah, é uma quest secundária, é uma quest primária. Beleza, cortezaço, cortezaço. Ah, vai ser legal ver esse duo, porque é uma feiticeira e um bárbaro, hein? E é o Deckard Cain, a gente já viu o Deckard Cain participando de outras gameplay aí com o Druida. Ó, a feiticeira já passou limpando, filho. Deixou só os ouro pro bárbaro ir coletando. Do azar, mata, mano. Então, eu devo muito jogar de bárbaro, velho, porque eu quero cair no meio de, mano, um monte de demônio, sair batendo em todo mundo, jogando bicho pra cima, quebrando esqueleto no meio, tá ligado? E eu não sei, mano. Eu tô pensando, talvez, na simplicidade de jogar. Até o momento, a gameplay mais legal que a gente viu foi a do Druida, né? A do Druida foi uma gameplay, mano, consideravelmente divertida de assistir, né? Ué? Ah, tá, é, pode pá. Eu sempre esqueço que lá no canto aparecem só os aliados, né? Não aparece você. Aí a gente tá mais uma vez com a HUD no canto, né? Mas só pra informação de vocês, alguém comentou, teve um comentário no último vídeo, Inclusive, de novo, eu agradeço os comentários, que explicou que a HUD pode ser alterada conforme você for jogar no controle ou no mouse e teclado, tá? É, eu não tenho uma informação oficial disso, mas aparentemente faz sentido o que o menino comentou, de que se você joga no mouse e teclado é uma HUD, se você joga no controle é outra, né? Outra HUD. Então, seria, pelo... Bom, esse agora tá jogando no mouse e teclado. Só que todas as que eu vi eram mouse e teclado, né? Não sei. Mas enfim, mas é legal a ideia, talvez, de que tenhamos as duas HUDs, né? As duas HUDs. Nossa! Olha, mano. Já vai mandar uma runazinha. E seguir. Eita! Que da hora. Eu gosto que a gente tá vendo um bárbaro jogar, que não é muito participativo nas brigas, não, né? Ele deixa o pau comer e ele fica na dele. Cara, vou dar o papo pra vocês. Esse ritmo tá me parecendo que vai ser o ritmo do jogo, hein? Também, tá? Então, eu tô sentindo muito que esse... Olha o cara já de urso ali, o druida. Cara, pior que meus amigos não são muito fãs de Diablo, chat. Se a gente podia criar o nosso clãzito, né? Do Diablo. Pra jogar juntos. Eu vou ver se eu tento convencer eles até lá, mas acho muito difícil, pouco provável, hein? Mas a gente joga juntos, né? Faz os World Boss e tal. Que nível que esse personagem tá? Tá nível 20, mano. Dá dando pra ver o nível dos inimigos? Foi agora. Esse boss é 19, né? Os níveis estão abaixo. Esse boss aí a gente já viu, né? A feiticeira afogada. Porque provavelmente o que aconteceu foi que eles tiveram acesso a essa beta lá da BlizzCon e eles tiveram acesso separado. Então você vê que o timer tá até desligado. Então não é a mesma da gameplay do pessoal que tava na BlizzCon, tá ligado? Nossa! Luta boa, hein? Com o Bárbaro. Gosto de ver. Porque na outra apareceu um pouco fácil demais. Esse aí já apanha um pouco por causa do nível, talvez. Enfim. Então provavelmente eles jogaram várias vezes com todos os personagens, né? Pra ter as matérias. Pra ter o conteúdo. De novo, eu vou me atualizando aqui. Vai faltar só ver uma gameplay completa nesse estilo de Sorcerer, né? De feiticeiro. E aí a gente meio que consegue encerrar pelo menos o que eu tinha deixado de backlog de conteúdo de Diablo 4. E aí de agora, depois disso, eu consigo ir acompanhando os novos conteúdos, né? A gente vai se alinhando. Afinal de contas, é esse ano que sai o Diablo. E mano, eu tô empolgadão, velho. Tô empolgadão. Aliás, vocês inclusive podem sempre me mandar mais conteúdos de Diablo o que vocês acharem, viu? Se você viu alguma coisa, parece legal e tal, me manda, mano. Me manda no Twitter, manda no Instagram, manda aí nos comentários. Eu sempre dou um jeito de ver, de ler. Eu leio tudo que vocês me mandam e tal. Então não esquece de deixar um comentário aí, porque eu sou notificado. E mano, se for da hora, eu acho que é um conteúdo que a gente pode trazer pra gente começar a nós aqui, pelo menos, já ir construindo essa pequena comunidade ao redor do Diablo 4, né? Eu tô empolgadão com o jogo, mano. Eu tô empolgadão. Eita, ó. Isso aqui é merda. Caraca, a animação ficou bem boa, né? E olha aqui, mano, a gente tá falando... Mano, o jogo vai estar muito diferente disso, tá, chat? O que me assusta um pouco, porque eu gosto um pouco do que eu tô vendo, tá ligado? Mas vai estar diferente mesmo. A gameplay mais recente que a gente tem aí é aquela re-gameplay do... do Necromante, né? Mas é engraçado, mano. Essas gameplays antigas aí, principalmente essas da Briscoon, dão pra ver mais do Diablo 4 do que dava naquela época, né? Aliás, tem bastante gente preocupada com a questão do Pay to Win nesse jogo. E eu quero falar um negócio pra vocês. Eu já conversei isso aqui em outros vídeos e eu queria falar de novo. Eu também... Não Pay to Win, mas tipo o sistema de compras que a Blizzard vai tentar colocar no jogo, assim. Eu também tô preocupado, tá? Eu não tô 100% tranquilo. Nossa, mano, que personagem legal. Puta vida. É assim que eu quero jogar, mano. Eu também tô um pouco preocupado, tá? Eu queria deixar isso bem claro pra vocês. Mas desde o vídeo lá de trás, o que a gente decidiu é que a gente vai... A gente... Aqui, pelo menos, no meu canal, no meu conteúdo, mano, eu vou acreditar que os caras não vão fazer cagada, entendeu? Porque se os caras fizerem cagada lá, a gente pode reclamar, a gente pode falar. Mas a princípio, pelo que a gente tá vendo e pelo que tá vindo em entrevistas, a gente vai dar esse critério da dúvida aí de que a parada vai ser normal. Mas tem que lembrar que o Diablo 3 saiu com um sistema bizarro no mercado de leilões e que ele só mudou porque a comunidade reclamou muito, tá? Então, é bom que a gente tenha em mente de que a gente tá tratando esse jogo que eles não vão fazer os métodos imorais do Diablo Immortal para transações, né? In-game ali, né? O famoso Pay to Win, né? Então, o que a gente acredita que quando eu faço esses vídeos é que a gente vai ter o produto bem próximo disso que a gente tá assistindo sem ser prejudicado por políticas monetárias, né? Estúpidas. Mas se acontecer lá, aí lá a gente conversa e reclama. Agora, a gente não tem muito do que reclamar porque ainda não aconteceu nada. Agora é, mano, o que a gente avalia aqui? O ritmo de gameplay, jogabilidade, as skills, o personagem, o level design, o level design é muito importante apesar de que, de novo, tudo isso são coisas que com certeza vão estar bem diferentes, né? Cara, eu confesso um bagulho pra vocês, mano. Eu gosto muitíssimo do que eu estou vendo. Muitíssimo. Nossa, é muito da hora, mano. Esse ataque dele que dá essa explosão, né? Esse túnel de dano aí é muito esse, né? Nossa, é muito da hora, mano. Ó! Que isso? Que isso? A vida dele descendo, ó. Quando a horda aumenta um pouquinho mais. Tem que focar no xamã, caralho. Senão ele vai ficar levantando todo mundo aí te machucando. Eu já vi xamã perdido lá atrás também. Que legal, urso todo catarrado. Caraca, olha a vida do bárbaro. Eita, nóis. Perigoso, hein, mano? É da hora, né, mano? Quando você tem que ter uma estratégia de exploração também. Você não pode só sair andando e tancando todos os bichos. Você tem que pensar bem a direção que você vai. Destruir os buffs pelo mapa. Focar em determinadas criaturas, né? Isso é diabo, mano. Se você não matava os bichinhos que levantavam os zumbizinhos lá, velho, ia ficar vindo zumbi pra sempre, entendeu? Nossa! Ó o frenesi. Frenesi, né? Ele não fica com o cooldown, parece, com o ataque de onda lá, né? Olha, olha a espadona, que da hora! Os inimigos, por padrão, a gente tá vendo bem parecidos, né? Sempre em todas as gameplays que a gente tá assistindo aí. Ó, ó, ó o chamazinho se escondendo. Isso é muito bom, mano. Tá maluco. Ó o Goblin do tesouro ali, correndo. Pega o Goblin! Pega o Goblin! Pega o Goblin! Ih, juntaram nele. Ih, rapaz! Vamos ver se o loot é bom? Vamos ver se o loot é bom. Acho que eles vão matar, hein? Estão ignorando tudo. Congelou todo mundo. Pegue o Goblin! Tá caindo dinheiro. Pegue o Goblin! Ih, quase! Será que tá pior que ele é nível 22, mano? Mas tá apanhando, hein? Chegaram na hora certa, velho. É agora. Oh yeah! Oh yeah, itenzão! Dinheiro não veio muito, não. Mas é que ele dropa bastante no caminho, né? De novo, a mecânica do Diablo nunca... Nunca... Nunca me pega muito forte, não. Gostaria que eles ajeitassem esse negócio da mecânica de dinheiro também. O amarelo dele deve ser a Fúria, né? Aquela bola amarela ali embaixo. Eu vou mudar minha câmera de posição, que eu tava tampando os objetivos ali. Agora que eu vi. Mirei, mirei, mirei onde colocar a câmera e errei. E uma coisa que eu gosto também de ver nos comentários é que vocês estão bem divididos com relação a classes, né? E eu acho legal isso, porque quer dizer que no PVP a gente vai tudo se trombar na base da loucura. Eita, caralho! Caraca, que bela briga, hein, mano? Olha! O maluco bate muito no ar, velho, esse cara que tá jogando aí. Dá um pouco de aflição. Não costumo errar tanto golpe assim, não. Ficar dando machadada no ar, velho? Tá maluco? Engraçado, né? As armas dele ali. Parece que ele tem, tipo, quatro armas equipadas. Opa, já mudou. Outro goble do ouro ali. Ficou parado, tomando dano. O quê? Oxi! Ah, acho que foi pra testar exatamente isso. Como é que é apanhar? Olha esse Garenhold. Da hora, né, mano? Outro ambiente aí, ó. Mas as mesmas criaturas que a gente viu nas outras, né? Eles matam aqueles... Tipo aqueles sátiros, né? Aí tem esses diabretes também, esses demônios. E tem aqueles humanos, né? Aquele que vem com um tacão gigante e tal. Eram os inimigos que eles já estavam configurados nessa época aí, né? Esse loadzinho também a gente já viu. Até o momento que foi de mais novo aí. Bom, tirando que é a gameplay do Bárbaro, né? Foi a quest, mano. Foi a quest ali, um pouquinho do storytelling, da dublagem, dos quadrinhos, né? Definitivamente, todo esse processo artístico ainda dá pra ver que... Ele tem uma base, né? Muito sólida de como ele vai ser, mas ele ainda tá bem... Olha aí a árvore de talento, velho. Basic, fúria, defensivo, luta, maestria de armas e ultimate, mano. Que é aquela hora que ele fica em frenesi, né? Pô, fora que a árvore de Paragon depois é insana, hein, mano? O que os caras já divulgaram, meu amigo, é build pra dar de pau, filho. Primeiro dia antes de comer... Aliás, pode jogar, né? Zerar o jogo e tal. Aí vai ter que sentar, filhão, do Paragon e decidir o caminho que você vai seguir naquela bagaça lá. Porque o bagulho é longo, mano. Escrever no papel. Eu gosto de CC, tá ligado? Eu gosto de ter controle de diária. Mas nesse jogo, os World Boss e o PvP vão obrigar a gente a ter uma build mais focada, né? Um negócio talvez mais tanque e stun, talvez. Um bárbaro. Ó, como é que tá a armadura. Caraca, velho. Ô, tá da hora, hein, nossa. Ai, não me decepciona. Tem uma frase, chat. Vou ensinar pra vocês uma frase. É, a expectativa é a mãe da merda, tá? Porque quando a sua expectativa tá baixa, o máximo que pode acontecer é você ser positivamente surpreso. Se eu sou uma bosta, você vai falar, ah, eu sabia que eu sou uma bosta. Tem muita gente que vive nessa teoria, né? Da baixa expectativa. É bom. É muito seguro contra decepções a baixa expectativa, né? Só que eu sou o contrário, irmão. Eu vivo sob alta expectativa e grandes decepções. Eu raio pras paradas, mano. E eu me decepciono quilos também depois. Mas eu não sei, mano. Me parece que a fórmula tá no lugar correto, tá ligado? E de novo, a gente tá vendo um bagulho de 2019, tá ligado? Não é possível, mano. Os caras iam ter um bagulho da hora, assim, na mão. E no lugar de melhorar nesses últimos 3, 4 anos, aí os caras fossem piorar. E não é possível, né, mano? Não é possível, né, mano? E de novo, a gente tá vendo jogatina early mid-game, né? Então, quer dizer, cedo ali, nível não muito alto, né? Não é um começo, não é os níveis 2, 3. Mas também não é nível, assim, 60, 70. Não, mano. É o basicão ali ao meio. Porque é um lugar também que a gente fica muito tempo preso dentro do jogo, né? Entre o nível 20 e o nível 50 ali. Acho que define muito da experiência de um RPG, né, mano? Olha os cadáveres no chão, os cadáveres mortos. Caraca, mano. Caraca, o que foi aquilo ali que explodiu ali atrás? Aliás, as próprias bolinhas de choque são estranhas, né? De reconhecer de onde elas vêm, mano. Vou matar o Morvon. É, eu vou matar o Morvon. É, eu gosto disso, assim. De dar uma provocada nos bichos, dar uma circulada, entendeu? Bater em área. Esse cara erra muito golpe, mano. Tô até preocupado, velho. multiplayer meio legal também, né? Tô aqui pensando que dá uma experiência muito maneira pro Diablo. A minha primeira grande experiência com o Diablo foi multiplayer, mano. Era eu, meu brother, mano, jogando no sofá, tá ligado? Puta, foi bom demais, mano. A primeira vez que a gente chegou no Butcher lá, né, que era o boss. É, mano, o nosso desespero, mano. O nosso desespero, velho. A gente não conseguia matar o bicho nem ferrando, mano. Que da hora, né? Que bom você tem os pacaralhos, tá maluco. E hoje em dia, né? Nós temos a malícia do bagulho já também, né? Daquele bagulho do equipamento, do grind, do loot, né? Aquele tempo, mano, era sem maldade. Ah, mais uma vez, antes que eu esqueça, se você quiser ver essa gameplay sem os meus comentários, né? Sem a minha câmera, eu vou deixar o link da matéria da Game Informer. É um site inglês, mas tá bem claro lá, é o vídeo sem comentário na matéria, tá bom? O link vai estar aí na descrição do vídeo. E, mano, eu não vou esquecer de fazer a playlist, tá? Prometo pra vocês. Caralho, é a wave gigante, filhão. Vamos, agora o cara tem que mandar mais... Isso, ataque em área, porra. Vai, dá ali. Atrai os bichos e dá, ataque em área. Olha! Ai, que perigo. Olha, caraca, mudou bem. Vai, vai, vai. Oh, yeah, é isso, porra. Mais um, mais um, mais um, vai. Nossa! Dungeon finalizada, recompensa em XP e assim acaba a gameplay, mano. É isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Vimos a primeira quest, um pouquinho da gameplay do Bárbaro que eu tava devendo. Falta só o Sorcerer. Eu vou tentar ver se eu acho uma gameplay sem comentário legal que nem essa. Pra gente comentar, mano. Eu gosto muito do que eu vi, mano. Eu acho que até o momento, acho que a do Druida foi a mais legal que a gente viu. Mas essa gameplay foi muito boa também, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal pra mais conteúdo de Diablo 4. Se você chegou aqui, manda até aqui. Pelos Bárbaros! Por mais que você não vai jogar de Bárbaro, tá? Só pra eu saber que você assistiu tudo, que o vídeo não ficou longo demais. É nóis! Tamo junto, um beijo, até a próxima e tchau.